Manifestantes interrompem evento católico, mas fogem depois da oração da Virgem e São Miguel Arcanjo. Durante uma conferência de católicos nos Estados Unidos no dia 31 de julho, os participantes ouviram gritos de manifestantes anticatólicos, enquanto os discursos de abertura eram feitos. Então aproximadamente 800 pessoas começaram a rezar a oração de São Miguel Arcanjo e a oração a Nossa Senhora. Depois disso, os manifestantes foram embora. Este vídeo que irei mostrar para vocês agora é o vídeo do momento em que foi feita esta oração. A oração a São Miguel Arcanjo e a oração a Nossa Senhora. O padre que estava organizando o evento, Padre, quem gera-te? Disse que apareceram manifestantes. Então ele pegou o microfone e começou a liderar 800 pessoas, rezando a oração da Ave Maria, glória e a oração de São Miguel Arcanjo. E no final, os manifestantes foram embora. E este é um exemplo de que a oração será a resposta e é assim que venceremos o mal. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.